Então, o fundamento constitucional é o 226, parágrafo oitavo, e o meu aspecto vai ser meramente constitucional hoje, porque não entendo nada de direito penal, que diz assim, o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Vocês estão percebendo que o constituinte não tratou de modo específico da mulher. O 226, parágrafo oitavo, diz que o Estado assegura a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, então usa a família num sentido bastante amplo, criando mecanismos para coibir violência no âmbito de suas relações. Então, vejam que a família poderia ser constituída por pessoas do mesmo gênero, e o constituinte teve esta preocupação. A família constituída por um pai apenas e por um filho é a proteção que está aqui assegurada. E a lei Maria da Penha, ela, a legislação, ela diz assim, criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, foi a lei Maria da Penha que definiu a proteção de gênero, não foi a Constituição. Isso tem que ficar claro, meus amigos do Brasil. Percebam, a lei Maria da Penha que criou o mecanismo de coibir violência doméstica, estou olhando com ela na tela aqui, e familiar, contra a mulher. A legislação é que o fez, e com base em convenção de direito internacional de proteção, e definiu violência doméstica e familiar contra a mulher no artigo 5º. Vocês estão acompanhando aí, meus amigos do Brasil? Definiu no artigo 5º. O Delta Tiago fez a apresentação já do tema, eu não acompanhei, meu amigo, depois vou dar uma olhada, mas eu peço desculpas, não vi a transmissão, delegado Tiago, depois vou dar uma olhada. Espero que não fale besteira, se falar, me corrija, meu amigo, sou que é especialista na área criminal. Mas a legislação, ela definiu no capítulo, no título 2, da violência doméstica e familiar contra a mulher. E definiu, para efeitos da lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero, e aqui ele define a questão de gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial. Então, não é apenas, meus amigos, o sofrimento físico, mas também psicológico e moral, que é o que eu escutei na imprensa estarem falando do Big Brother, não só a relação de sofrimento ou dano físico, mas também moral, psicológico, que estariam aí protegendo. Segura as mensagens aí, amiguinhos do Brasil. E o que é interessante é a definição do âmbito de proteção, no artigo 5º, inciso 1, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas. E no inciso 3, em qualquer relação íntima de afeto. Eu estou pensando, na minha visão aqui, um constitucionalista vendo de longe a matéria, que daria para enquadrar tanto no artigo 5º, inciso 1, como no inciso 3. Professor, quer dizer que o Big Brother agora virou unidade doméstica? Me parece, meus amigos, porque a definição normativa de unidade doméstica é aquela compreendida como um espaço de convívio permanente de pessoas. E o que eu poderia, então, ter é que, enquanto o Big Brother está sendo uma realidade, ali é, dentro de estarem ou de um confinamento, um espaço de convívio permanente de pessoas. Mas, no caso do casal, a gente tem um inciso muito preciso, que é o inciso 3, que diz em qualquer relação íntima de afeto. Então, eu enquadraria a eventual violência que ocorreu no inciso 1 e no inciso 3 do artigo 5º, definição de violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí, meus amigos, que tipo de violência é essa? A violência, as formas de violência estão no artigo 7º. Então, a gente poderia verificar. O que eu li na imprensa, porque eu não assisti nada, meus amigos, é violência física, violência, inciso 2, psicológica e eventual violência moral. Não estou falando de um lado ou de outro, estou falando do que eu escutei na imprensa. Muito bem. Colocado isso, existem mecanismos ou medidas de proteção que a própria legislação trouxe no artigo 22. Então, independentemente da demora do Big Brother ter tomado qualquer medida, e o que eu escutei e a pouca leitura que fiz é que poderia já ter tido tomado alguma medida desde domingo, eu diria que o artigo 22, estou com a lei aberta aqui no computador atrás de mim, já tem medidas de proteção, de afastamento, isso tudo poderia já ter sido definido, independentemente da decisão de hoje do Big Brother disso. Bom, mas o meu aspecto constitucional aqui, e não penal, porque eu não entendo nada de direito penal, é lembrar os meus amigos que o artigo, artigos 1º, 33 e 41, estão dizendo que ela também agrediu ele, eu não assisti nada, mas eu vou dar o aspecto puramente constitucional da matéria. Então vocês anotem aí que os artigos 1º, 33 e 41 da lei Maria da Penha foram tidos como constitucionais pelo Supremo. Artigos 1º, 33 e 41. Porque o Supremo julgou a ação declaratória de constitucionalidade número 19, e com isso, meus amigos, o Supremo declarou constitucional 1º, 33 e 41. O 41 gerou a edição, ou na verdade gerou ou não, mas confirma a perspectiva do 41, a súmula, anotem por favor, número 536 do STJ, que diz assim, a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da lei Maria da Penha. Então, afastou-se aí, na forma do artigo 41, a aplicação da lei 9.099 de 95. Então eu queria que vocês anotassem a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 e a súmula 536, 36, não 33, 536 do STJ. Esta é a outra súmula que eu queria que vocês anotassem. E o outro julgado, está tudo lá no livro, na página 1473, o outro julgado importante é a de 4424. E esta de 4424, ela coincide com uma manifestação que está na UOL de hoje, dizendo, até abri aqui, né, fala lá do tal do Big Brother, mas a polícia escutou tanto a Emily no confessionário, como escutou o tal do Marcos no confessionário. e apresentou para eles, ou para ela, as medidas protetivas. A Emily disse no confessionário, está na UOL, vou ler para vocês, a Emily foi reforçado todo o apoio. Na ocasião, a Emily não denunciou nenhuma agressão física. Então, este é o aspecto constitucional. A Emily não denunciou, não apresentou, não denunciou nenhuma agressão física praticada pelo Marcos. E é muito comum, às vezes, o casal, no caso, já que a gente está falando de proteção da mulher, a mulher denunciar o marido e depois se reconciliar com ele. Ela faz uma denúncia, apresenta a denúncia, vai na delegacia especializada, movimenta a máquina do Estado, e depois diz que ele mudou, ele virou bonzinho. E quer, então, agora, depois que fez esta manifestação, quer pedir desculpas para o Estado de ter movimentado a máquina e quer proteger o agressor. Esta questão é extremamente interessante, porque o Supremo julgou, e aí é isso o ponto que eu quero que vocês anotem. A minha participação neste debate que já tivemos aí presente, o delegado Tiago, especialista no direito penal, a minha participação é agora dar um aspecto constitucional. E o aspecto constitucional é a de 44-24. Já anotou aí? Por favor, a de 44-24. julgou os artigos 12, inciso 1 e 16 da Lei Maria da Penha. Esses são importantíssimos, o 12, inciso 1 e 16. Esses dispositivos vêm resolver esta questão. E o fundamento utilizado aqui, os fundamentos foram dignidade da pessoa humana, igualdade substancial e não meramente formal, a igualdade material, a substancial, dever de punir qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, e mecanismos de se coibir a violência no âmbito de suas relações, nas relações domésticas e familiar contra a mulher. A Constituição, no 226, parágrafo 8º, é explícita ao estimular o legislador, e ele optou por estimular sobre o aspecto da mulher, poderia ter estimulado sobre outra perspectiva, porque o constituinte, como disse, não apenas quer proteger a mulher, mas quer proteger no âmbito familiar, a relação familiar, e se criou, nesse sentido, mecanismos de coibir esta violência. E, dentre esses mecanismos, está a interpretação do Supremo no sentido de que, e aí é importante, a ação penal para apuração dos delitos domésticos de lesão corporal leve e culposa contra a mulher, independem de representação da vítima. Trata-se, portanto, de ação penal pública incondicionada. Esta é a questão que me interessa sobre o aspecto constitucional, muito embora eu esteja entrando em algum campo do direito penal, que eu não sei nada. Aí é para o delegado Tiago estar presente aí resolver esta questão. Vou pedir para vocês anotarem a súmula 542 do STJ, anotem, por favor, 542 do STJ, que diz o seguinte, A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. A mulher diz, doutor, ministério público, juiz, eu não quero mais processar o meu marido. Ele era um bêbado, mas ele agora está recuperado. Não adianta, não adianta, meus amigos. E nesse sentido, eu não sei nem, eu não vi nenhum episódio da tal da Emily, estamos dizendo que ela é mimada, eu não tenho nem ideia do que aconteceu com essa relação, porque, confesso, eu assisti o do alemão, alemão, Siri e Fanny, assisti o trio lá. Aí eu assisti, eu assisti. Eu não perdi a um do tal do alemão, o alemão. Uhul, Nova Iguaçu, eu não esqueço como se fosse hoje. Agora, esse aqui eu não assisti nenhum, não está dando tempo. Tem que atualizar o livro e não está dando tempo de atualizar, de ver Big Brother, meu. Bom, o que que eu estou dando no aspecto constitucional? Isso tudo já está no livro. Quem está com o livro vai ler com calma lá a página 1475, onde eu digo isso. E eu vou ler uma passagem aqui, uma passagem que diz assim, A proteção constitucional perderia o seu sentido se, verificada a agressão com lesão corporal leve, pudesse ela, depois de acionada a autoridade policial, recuar e retratar-se em audiência, especificamente, designada com essa finalidade, fazendo-o antes de receber a denúncia. Dessumiu-se que deixar a mulher, a autora da representação, decidir sobre o início da perseguição penal significaria desconsiderar a assimetria de poder decorrente das relações histórico-culturais, bem como outros fatores, tudo a contribuir para a diminuição de sua proteção e a prorrogar o quadro de violência, discriminação e ofensa à dignidade humana, implicaria relevar os graves impactos emocionais impostos a vítimas, impedindo-a de romper com o seu estado de submissão. Então, meus amigos, é isso. Essa é a história de que... Porque depois, depois o marido manda flores, manda... Eu não estou aqui, não estou dizendo que não tem homem que toma porrada da mulher, porque também tem, tem que proteger o homem também. Não estou falando sobre esse aspecto, porque tem uma legislação específica que cuida da mulher. A 11.340, chamada a Lei Maria da Penha. Então, meus amigos, não estou dizendo que o homem também não toma porrada. Toma porrada também. E vai poder representar? Vai poder. Agora, não tem uma lei para o homem. Agora, tem a lei da mulher. A Constituição não falou homem e mulher. Falou proteção da família. Veja o 216, parágrafo 8º. Mas aqui a lei tratou. E, nesse sentido, não há dúvida. Há uma realidade. Há uma realidade que, infelizmente, durante toda a evolução da nossa sociedade, a mulher foi tratada e ainda continua sendo tratada em situações muito complicadas. E, por isso que o Estado resolveu interferir aqui. E, aí, então, esta ação penal é pública e inconstitucional. Mas, doutor, por favor, mas vai ajoelhar aos pés do juiz. Porque o homem vai mandar flor. Vai dizer... Vai mandar flores para ela e vai dizer que está tudo ok. Não está tudo ok porcaria nenhuma, porque cometeu a situação. E, aí, tem que pagar por isso. É que é uma loucura. Bom, está travando aí? Então, a galera está tudo bem por aí? Está tudo por aí. Bom, está tudo ok. Se está tudo ok, a gente continua para terminar. A frase final é linda, gente. A frase final é linda. E eu coloquei no livro. Essa frase é eu que inventei. A frase agora é eu que inventei. Vocês estão preparados para a frase? Porque a frase é eu que inventei. Se alguém copiar, é minha. Está no livro. Vocês já ouviram falar do ditado popular? Em briga de marido e mulher não se coloca a colher? Já ouviram falar desse ditado? Olha o que eu escrevi no livro. Está lá na página 1475. Eu vou ler para vocês. Estão preparados? Frase do Pedro Lenza. Pode jogar na rede social. Pedro Lenza que falou isso aqui. A frase é a seguinte. Anotem aí. Pedro Lenza disse. No caso da lei Maria da Penha. No caso aqui. Em briga de marido e mulher. Olha a minha frase. A minha frase. Eu que criei isso aqui. Em briga de marido e mulher. O Estado, tomando conhecimento da lesão corporal leve ou culposa, mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, deve, deve meter a colher. É, falei. É, falei. Falei. Fecha aspas. Qual é a página? 1475. Não estou dizendo, meus amigos, que fora dessa situação, a necessidade de representação, nas outras hipóteses de crime do Código Penal, ela, não estou dizendo que mudou, porque continua nas outras hipóteses. Eu estou dizendo nessa situação da lei, porque o Supremo declarou, julgou o artigo 12, inciso 1 e 16, fez uma interpretação conforme no julgamento da DIC 4424. 44, 44. 44, 24. Esta é a DIC que me levou a essa frase. Vou responder. Abre asas, Pedro Lenza. Em briga de marido e mulher, o Estado, tomando conhecimento... Mas tem que ser preciso, ó. Tomando conhecimento da lesão corporal leve ou culposa, agora, ó, mediante... Esse é o importante, a frase vai ser correta. Mediante violência doméstica e familiar contra a mulher. Tem que ser violência doméstica e familiar contra a mulher. Deve meter a colher. Por quê? Porque aí, meus amores, né? Aí, é... A história é diferente. Vocês estão entendendo? Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Isso tudo que eu falei está lá. Isso tudo está completinho lá. Páginas. Páginas. 1473 até 1475. Eu queria, então, chamar a atenção. Se quiserem, só um resuminho dos principais temas foram, das principais julgados. A DC-19, que declarou constitucional artigos 1º, 33 e 41, da Lei Maria da Penha. A de 4424, que deu uma interpretação conforme ao 12, inciso 1 e 16, definindo que a ação penal tem natureza incondicionada no crime de lesão, pouco importando a extensão dessa, praticado contra a mulher e no âmbito, no ambiente doméstico. Súmula 576 do STJ, que diz que a suspensão constitucional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos à Lei Maria da Penha. Súmula 542 do STJ, que diz que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. E a frase aí que a gente falou pra vocês, e que eu gostei. Em briga de marido e mulher, tem que meter a colher, pô. Que coisa é essa, gente? Porque depois fica tudo, manda flor, manda chocolate, é Páscoa, manda chocolate, flor, e aí depois porrada nascemos no mês que vem, gente. Aí é complicado, né? Então é isso. Então é isso.